Hoje o nosso rolê é diferente, viemos conhecer o Sampa Sky, um mirante aqui em São Paulo com uma parte de vidro linda para você tirar fotos instagramáveis e ver a vista maravilhosa de São Paulo. Se você quiser saber um pouquinho mais desse rolê, fique com a gente depois da vinheta. E aí, bora viajar? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André Taka do Vida Outside e vou te ajudar a conquistar a viagem dos seus sonhos. E hoje um rolê diferente, estamos em São Paulo no Sampa Sky, que são aqueles decks de vidro como tem na cidade de Chicago, Nova York, Toronto, que tem feito muito sucesso. Se você quer saber como é que é, assista ao vídeo até o final, mas não sem antes se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este aqui. E saiba que ativando o sininho você receberá as notificações pelo YouTube toda vez que nós subirmos um vídeo. Aproveite também para nos seguir no Instagram para ver as fotos deste rolê e de outras viagens também. E deixe um like se você gosta desse tipo de conteúdo para produzirmos mais vídeos assim. Então, sem mais delongas, vamos embora para esse rolê? O nosso rolê começa no edifício Mirante do Vale, que fica na Praça Pedro Lessa nº 110, no Centro Histórico de São Paulo. A gente vai entrar, aí pega a direita, tem uma parte exclusiva ali do Sampa Sky, tem um elevador. Você vai até o 42º andar e de lá desce uma escadinha que você já vê a entrada do Sampa Sky. Aliás, você só sobe se você já estiver com o ingresso ou se tiver disponibilidade para comprar lá embaixo, o que atualmente tem sido muito difícil. O Sampa Sky inaugurou em agosto de 2021 e tem estado lotado quase sempre, principalmente aos fins de semana. E se você quiser adquirir o seu ingresso do Sampa Sky, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link, tá bom? E depois que você apresentou o seu bilhete ali para a moça, na entrada, ela vai te dar uma senha. Enquanto isso, você vai aguardar o seu número ali nesse espécie de um lounge, que é bem gostoso, bem espaçoso, dá para curtir bastante à vista. Tchau, tchau, tchau. E uma das coisas legais aqui no Sampa Sky é que o visual não se resume apenas àquelas partes dos vidros, dos decks de vidro. Você tem outras partes bem maneiras para você tirar foto daquele mural verde ali, do Sampa Sky. Você pode tirar foto ali naquele mural que tem o mapa de São Paulo, vou mostrar aqui para vocês, ao fundo. Tem dois murais aí com o mapa de São Paulo. Fica bem maneiro também. E aqui, cara, tem duas janelonas aqui, duas partes com janelas bem grandes, que também dão lindas fotos aqui da cidade de São Paulo, ao fundo da cidade de São Paulo. Então, além de você tirar as fotos ali nos decks, você pode pegar belas paisagens aqui no Sampa Sky. E eu até me surpreendi com a estrutura daqui, é bem bacana. Tem até a cafeteria ali no fundo, tem umas camisetas para comprar, uma lojinha. É bem interessante. E se você não sabe os pontos aqui da cidade que aparecem aqui na vista do Sampa Sky, de vez em quando aparece aqui na televisão, tem indicação aparecendo os pontos da cidade que você consegue observar. É bem interessante. Ao chegar aqui, se apresenta seu ingresso e você vai ganhar uma senha. E é por ela que você vai saber que horas que você vai para a fila. Aparece nessas televisõezinhas aqui, está vendo o fundo? A gente tem o rapaz aqui. E aí, cada pessoa depois tem o direito de ficar um minuto e meio para tirar suas fotos em cada deck. É meio rápido, fica aquela sensação de tem que tirar rápido, tem que tirar rápido. Aí, geralmente, você está com alguém, está em grupo, fica aquela pressão de tirar as melhores fotos. Todo mundo quer uma foto bonita ali. Então, é legal, eu te aconselho a vir com um grupo. Primeiro, para te ajudar nas fotos. E segundo, quanto mais gente você consegue maximizar isso, fazer, por exemplo, a gente estava em três pessoas, eu, a Beth e o Pedro, deu quatro minutos e meio. E eu não faço tanto a questão das fotos como a Beth. Então, ela teve mais tempo do que eu e o Pedro ali no deck, tirando as fotos. Então, é uma dica aí para vocês. E apesar de ficar uma grande altitude, 170 metros de altura, o Samp Skyda está longe de alguns irmãos famosos, como o Observatório Deck, na Cene Tower, lá em Toronto, que tem pouco mais de 300 metros de altura. Em Chicago, o Skydeck Chicago tem 412 e o de Dubai, que é o maior do mundo, que tem 828 metros de altura. Mesmo assim, a experiência aqui no Samp Sky é muito divertida, é muito legal. E a vista é maravilhosa. E lá são dois decks de vidro. Primeiro, você enfrenta a fila para um. Tira suas fotos, um minuto e meio por pessoa, como eu falei. E depois, você vai para o outro, que tem a parte lateral da vista. Mais um minuto e meio. Então, é meio corrido, mas vale muito a pena. A gente recomenda. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse foi o Sampa Sky, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se foi o primeiro vídeo que vocês viram aqui do nosso canal, já aproveita e se inscreve e deixa seu joinha. A gente merece, não é mesmo? Galera, a gente também tem Instagram. Dá uma olhadinha lá no nosso Insta e segue por lá. É o arroba Vida Outside. E agora que vocês já conhecem o Sampa Sky, fique com a gente. Boas viagens e tchau. 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 Tchau.